Você quebrou o ombro, mais especificamente, teve uma fratura do úmero proximal e precisa ou precisou fazer uma cirurgia? Quer saber como que essa cirurgia é feita? Então, o vídeo de hoje é pra você. Eu vou te mostrar uma animação da cirurgia da fratura do úmero proximal com fixação com a placa bloqueada, também conhecida como placa Filos. E não se preocupe, pois você não vai ver nenhum sangue nesse vídeo, pois ele é apenas uma animação. Então, não vai ter perigo de passar mal. Então, vamos começar. Bem-vindo ao canal de Ortopedia e Traumatologia voltado para pacientes. Meu nome é Marcelo D'Amado, sou médico ortopedista e membro titular da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. O objetivo desse canal é te trazer mais informações durante a sua recuperação da fratura. E hoje eu vou estar te explicando sobre as fraturas do úmero proximal e te mostrando como é a cirurgia com a placa bloqueada, ou também conhecida como placa Filos. Se você quiser saber mais, então se inscreve aqui no canal, ativa o sino das notificações para estar recebendo todos os nossos vídeos aqui em primeira mão. E não esquece também de deixar o seu like aqui para que esse vídeo seja produzido mais vezes. No vídeo de hoje, então, eu vou te mostrar a cirurgia para a fixação da fratura do úmero proximal com a placa bloqueada e o acesso delta peitoral. Existem outros acessos, como por exemplo, o anterolateral, que também pode ser usado para a fixação dessas fraturas, mas que vai depender justamente do tipo de fratura que você teve e do material a ser utilizado. Para mais informações sobre esse e outro tipo de fraturas, se inscreve aqui no canal e ativa o sino das notificações. Existem também outros tipos de cirurgia para essa fratura. Essa é apenas um. Se você quiser uma avaliação específica do seu caso, comigo ou alguém da minha equipe, então acessa o link na descrição do vídeo ou clica no botão que vai aparecer aqui na tela. Eu quero deixar claro também que esse vídeo não tem o intuito de ensinar ninguém a fazer a cirurgia. Apenas de te informar como ela é feita para que você possa entender que não é uma cirurgia fácil e nem simples. Por isso, siga as orientações do seu médico durante a sua recuperação para que você tenha uma boa recuperação e que possa voltar de fato a movimentar o seu osso consolidado. Então, vamos começar. Vou te mostrar agora a cirurgia. O paciente é colocado em uma posição chamada de cadeira de praia, como você pode ver na animação. A partir disso é feita a sepsia e colocação dos campos cirúrgicos e confere-se o posicionamento do paciente. Marca-se a incisão cirúrgica no acesso delto-peitoral e que entra entre os músculos do deltoide e do peitoral. Se faz a incisão na pele, a hemostasia e a exposição do campo. A veia cefálica é dissecada e afastada também para ter acesso aos músculos e depois ao osso. Após a dissecção, é afastado o músculo deltoide e se tem acesso ao osso fraturado e a fratura do úmero proximal. Depois é realizada a incisão da fáscia com a vírgula peitoral e a exposição definitiva da fratura. Depois de acessada a fratura, é realizado o reparo dos músculos do manguito rotador, que vão ajudar na hora da redução da fratura. Se passa o fio de sutura em todos os tendões e realiza-se assim a redução da fratura. Para manter a fratura no lugar e o osso não sair, é realizada a fixação com os fios de Kirchner, que seguram os ossos juntos para que se possa colocar a placa depois. Após a redução da fratura, é hora de colocar a placa. Essa placa tem uns furos onde se colocam essas suturas dentro desses furos e posiciona-se a placa junto com esse posicionador. Após realizar o posicionamento da placa, se faz a conferência com um fio de Kirchner em cima dela para ver se ela está na altura do manguito. Isso é importante e feito a radiografia para confirmar a altura da placa e não incomodar o paciente no futuro. Se realiza a inserção de um parafuso cortical, onde ele vai prender e fixar essa placa o mais próximo do osso possível. Lembrando que essa é uma placa bloqueada e agora são realizadas a inserção dos parafusos de bloqueio, sempre sob escopia e lembrando que esses parafusos não devem passar a articulação. Então, junto com os furos da broca, é realizada a checagem intraoperatória com o raio-x. Como você pode ver na animação, assim você consegue ter a noção da profundidade desse parafuso. É realizado esse procedimento com outros parafusos fixando assim a placa. Bom pessoal, eu espero ter te ajudado, espero que você tenha gostado de saber como é essa cirurgia. Se você gostou, deixe seu like aqui no canal, se inscreve também e ativa o sino das notificações. Se você conhece alguém que tenha feito essa cirurgia, compartilhe esse vídeo com essa pessoa para que ela possa ter acesso e saber como que foi essa cirurgia que ela fez. Um abraço para você e melhoras, uma ótima recuperação.